TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Solidariedade é uma palavra diferente. É uma palavra que todos nós devíamos dizer. Mas o que é solidariedade? O que é ser solidário? Ser solidário é ajudar os outros. Ser solidário é espalhar a paz entre todos. Ser solidário é perceber os problemas que todos temos. Ser solidário é sentir que é possível mudar o mundo, ajudando os outros e sendo ajudados. Ser solidário é querer fazer o bem para todos. Ser solidário é estender a mão às pessoas que precisam de ajuda. Sabias que há pessoas que precisam de pedir? Sabias que há crianças que se tu te desse um pouco de carinho, amizade e conforto, elas agradeciam? Sabias que há famílias que não têm como viver? Acreditas que podemos mudar isto? Eu acredito. Porque sei que se formos todos ajudar aqueles que precisam de nós, podemos melhorar o nosso planeta. Ser solidário ajuda os outros e deixa que os outros te ajudem. E agora dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Carlos Carreiros. Festejar o quarto aniversário aqui na Abóbora, numa escola que é uma referência, não que seja muito grande, mas é uma referência por aqueles que cá trabalham, inserido também numa comunidade maior deste agrupamento de escolas, em que os professores, os pais, todo o pessoal que trabalha também aqui nas escolas, dão todos os dias o seu melhor para nós termos verdadeiros cidadãos num futuro próximo. E por isso é o quarto ano da escola, depois dela ter sido toda requalificada, o que é também para mim uma alegria muito grande, ter visto o que era a escola e ver o que é hoje a escola e como ela continua a ser mantida, aquilo que transmite de valores para os seus alunos, ainda há pouco ouvíamos falar sobre solidariedade, estamos aqui inseridos numa verdadeira comunidade, como hoje foi possível aqui mais uma vez sentir toda esta envolvente por parte dos pais, dos professores, dos alunos, de todos aqueles que colaboram para que de facto possamos, tal como eu tenho dito, descobrir a felicidade e aqui na Abóbora descobre-se a felicidade através das coisas simples. Não é preciso as coisas muito complexas, muito complicadas, por vezes muito caras, não. É com a dedicação, com a entrega, com a atitude de cada um de nós, no dia a dia, que podemos sempre fazer um pouco melhor e darmos o nosso melhor para que possamos ultrapassar estes tempos de maior dificuldade ou, como tenho dito, estes tempos mais intensos que ainda exigem mais de cada um e no seu todo podermos fazer a diferença. Bem, a EMAC é a nossa empresa de ambiente cascais que veio aqui entregar à escola o facto de ter ficado em primeiro lugar no projeto Eco-Natal, que foi realizado na quinta edição do programa EMAC, EMAC Educa, uma aposta do futuro. Parabéns à escola. É a Francisca que vai entrar? Parabéns, Francisca. Parabéns à escola.